Oi gente, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E bom, essa é a minha cara quando eu acordo, né? Carinha de sono. Eu e o Mohamed a gente ficou tentando adiantar as coisas aqui, deixar as coisas mais organizadas pra hoje. Mohamed já acordou bem cedo, já tá lá trabalhando. E eu tô aqui tentando acordar ainda, tô tomando meu cafezinho. E gente, eu acredito que no vídeo de hoje já vai sair a faxina lá da loja, viu? Ainda não desci lá pra obra, eu vou descer daqui a pouco. Mas eu acho que os meninos já estão terminando de pintar. Então hoje vocês já vão ver o antes e depois da loja na questão da limpeza, né? Porque tá muito sujo, gente. Tá muito sujo mesmo. No decorrer do dia eu vou gravando pra vocês. Então se você quer continuar vendo vídeos aqui no canal, se você quer que a gente continue gravando, dá like no vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, porque isso é um incentivo pra gente continuar gravando aqui pro YouTube. Agora eu vou tomar meu cafezinho aqui pra eu dar uma acordada e daqui a pouco a gente já conversa mais um pouquinho. E bom, gente, aqui em casa é assim. A gente já toma o café pensando no almoço. Já tô deixando uma carne aqui pronta pra na hora do almoço. Agora eu vou deixar essa carne aqui cozinhando, vou colocar em fogo baixo. E aí na hora que estiver quase perto da hora do almoço, aí a gente termina de fazer. Bom, gente, agora eu já coloquei um grão de bico aqui pra cozinhar. Decidimos o que vamos fazer. E a minha mãe acabou de chegar na fisioterapia, tá lá embaixo fazendo arroz. Aqui em casa agora tá assim. Tem dia que minha mãe faz o almoço, eu faço a janta, aí tá ficando assim, sabe? Cada hora uma faz. Agora a gente só vai esperar essas coisas aqui cozinhar, porque parece que o nosso serviço só rende mais depois do almoço, sabe? Depois que a gente almoça aqui, a gente pega firme mesmo e consegue fazer bastante coisa. No vídeo de ontem, ou de ontem de ontem, eu não sei quanto que eu vou conseguir liberar esse vídeo pra vocês, eu mostrei pra vocês. O Mohamed tava me ajudando a tirar as fotos aqui, ó. Tem cada casaco lindo, gente. Agora que chegou o inverno, né, que é a hora boa, né, de fazer as postagens. Só que eu tenho, gente, que editar aqui no site de vendas, porque a gente agora tá vendendo em um outro site. E aí o que que acontece? Eu ainda tô aprendendo, sabe? O Diego que tava me ensinando outro dia como que faz. Porque tudo tem técnica, né? Tudo tem as técnicas, então eu vou ter que mudar o jeito que eu coloquei. Depois um dia eu faço um vídeo só sobre esses assuntos, né, de como a gente vende, de onde que a gente vende pra vocês. Eu acho que muita gente tá pensando que a confecção da minha mãe é uma coisa nova, mas a minha mãe já trabalha com confecção há 17 anos. Então, assim, é muito tempo trabalhando, né, com venda de roupa. E quando a reforma terminar, que a gente estiver mais tranquila, eu mostro pra vocês as coisas direitinho, explico pra vocês como que é o nosso trabalho aqui. E enquanto a carne tá cozinhando pro nosso almoço, gente, eu vou dar uma atualizada aqui no site de vendas, ver o que que eu tenho que melhorar aqui. E assim que eu descer lá pra obra, eu gravo mais pra vocês. E assim que eu vou dar uma olhada aqui no site. E aí, eu vou dar uma olhada aqui no site. Olha onde que tá descreta da... Pois é, oi, pode ser bem. É, onde é que ela está. Gente, enquanto o nosso grão de bico tá cozinhando, a gente vai olhar como que tá a obra. A mãe não quer prestar, não é que o de Zaca tá descabelado. Tá nada, né? Tá descabelado, olha. Fala oi, gente, mãe. Oi, gente. Bom, mas eu acho que ela tá... Olhar pra aqui, né? Ah, e eu agora... Você tá dando a volta? Sim. Vamos ver, gente, como que tá. Ó, o sol, o sol agora tá bom. De manhã tava esquisito o tempo. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem também. Tá pronto? Vamos ver. Olha, gente, tá secando ainda, ó, a parte de cá. Aqui, gente, onde que tá branco, vocês tão vendo que aqui tá sem pintar? É porque vai vir um espelho. O espelho deve chegar quarta-feira. Aí é por isso que tem uma parte pintada aqui e uma parte sem. É porque se colocar a massa corrida, o espelho não agarra, né, mãe? Porque o espelho vai ser colado. É, gente, os meninos já terminaram. Ah, que lindeza, estreando a loja, né, Bela? Bom, gente, agora sim, a pintura já tá pronta. E depois do almoço a gente já vai vir aqui começar a limpeza e vamos gravar tudo pra vocês. E agora, gente, eu vou fazer com vocês uma espécie de molho. Aqui eu vou colocar o azeite de oliva. Eu piquei aqui uma cebola grande e meio pimentão. Vou deixar refogando aqui um pouquinho. Até pegar uma corzinha. Aqui, gente, eu vou colocar também um pouquinho de alho com pimenta do reino. Eu amassei o alho e amassei a pimenta do reino também. Porque a gente compra a pimenta do reino sem ser moída, sabe? Bom, gente, quando a água do pimentão e da cebola secar, a gente vem com dois tomatinhos picados. E a gente vai fazer um molho aqui pra eu poder misturar com o nosso grão de bico e com a carne. Enquanto o tomate tá cozinhando, né, com o pimentão e com a cebola, eu já vou deixar uma saladinha aqui preparada. E a gente vai fazer um pouquinho de alho. E a gente vai fazer um pouquinho de alho. E a gente vai fazer um pouquinho de alho. E a gente vai fazer um pouquinho de alho. Bom, agora que o nosso tomate já cozinhou aqui, né, com a nossa cebola e pimentão, eu vou adicionar duas colheres de extrato de tomate com um copinho de água pra poder fazer o molho. Eu diluo a massa de tomate, né, ou o extrato de tomate na água pra gente poder fazer um molhinho assim. Tempero, gente, é a gosto. Cominho, sal, aí você vai aí nos temperos que você gosta mais. Lá na Turquia é muito comum usar o cominho e a páprica. A minha mãe não gosta muito de cominho, então hoje eu não vou colocar cominho aqui. Mas a páprica picante ela gosta, então eu coloquei um pouquinho de páprica picante. Vou estar usando também pimenta do reino. E sal, né. Bom, gente, agora o nosso grão de bico já está cozido. A nossa carne também já está cozida. E eu gosto de terminar a receita aqui na panela da carne mesmo. É só misturar esse grão de bico aqui nesse molho de carne. A gente vai acrescentar o nosso molho de tomate que já está pronto. E agora é só misturar e conferir o tempero. Aí a gente mistura, deixa aqui fervendo um pouquinho e dá uma conferida no tempero pra ver se está bom. Se você quiser pode colocar uma salsinha aqui por cima também. Fica uma delícia. Agora eu vou levar lá pra casa da minha mãe porque a gente vai almoçar lá. Aí aqui na minha mãe já tem um angozinho. O arroz também já está pronto. Minha mãe fez feijão normal também. Eu acho que nem precisava, né. Porque esse aqui já é um caldinho. Mas os meninos gostam. Pode vir, gente. E como sempre, já tem um bolinho assando aqui na casa da minha mãe. O famoso bolinho de flocão. Tem um monte de gente me pedindo receita desse bolo e esquece qual que é o vídeo. Aí eu estou mandando o vídeo. Depois eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo só da receita pra pessoa não esquecer. Porque estava misturado no vlog. Bom, gente, terminamos de almoçar. O Mohamed agora acabou de chegar da academia também. Já está almoçando. Graças a Deus o sol saiu. De manhã estava frio, gente. Estava bem... Tempo bem fechado de manhã. Ontem à noite choveu bastante. Ontem já era o quê? Umas duas da madrugada choveu. Aí hoje acordou o tempo nublado, frio. Agora está esquentando de novo. Eu vou colocar uma bota, gente, pra não molhar o pé. Porque eu vou jogar água lá embaixo. Então, gente, eu vou colocar essa botinha de plástico aqui, ó. Pra evitar de molhar o pé. Vou pegar uma luva também por aqui. Porque eu vou ter que esfregar bem o chão. Acho que tem cimento lá. Tá bem sujo o chão. E eu não vou poder ficar esfregando muito com a vassoura. Porque senão suja as paredes, né? Que já estão pintadas. Então a gente vai ter que ter o maior cuidado na limpeza lá. Mostrar pra vocês essa saquinha hoje, ó. Solzinho. Ai, que beleza. Vou pegar essa luva aqui que o Mohamed usou ontem. Vou pegar balde. Vou pegar balde, buchas. Vou pegar essas buchas aqui, ó. Pra gente esfregar. Vassoura já está lá embaixo. Vou pegar uns produtos de limpeza aqui também, gente. E nós já vamos começar a faxina pesada na loja. Oi, gente. Vou deixar ele almoçar aqui, gente. E já vamos descer. Vou pegar alguns produtos de limpeza aqui na minha cozinha. Pra gente poder deixar a loja limpinha. Porque vai ter que rejuntar ainda. Então a gente tem que deixar os buraquinhos bem limpinhos. Pra poder passar o rejunte. E aí depois a gente já vai começar a colocar algumas coisas lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, decidimos aqui como vamos fazer. Vou começar limpando aqui, que é a antiga loja, né? Eu vou limpar aqui por fora. Eu vou limpar todos esses armários aqui. Limpar tudo direitinho, tirar as poeiras, limpar o chão. E eu vou limpar a cozinha. A gente já vai descendo, limpando a cozinha. Os meninos da pintura estão dando ainda alguns retoques finais. E eu vou ficando por aqui mesmo. Mas por aqui eu acho que eu já vou ficar o dia inteiro, viu? Porque tem muita coisa pra limpar. Só essa parte aqui do balcão já vai demorar bastante, porque vai ter que limpar bem direitinho. Tem muita poeira aqui. Eu vou jogar água aqui tudo também, ó. Porque senão não vai adiantar a gente limpar a loja e deixar aqui sujo, né? Porque a gente vai ficar levando sujeira daqui pra lá. Então não sai daí. Já vai dando like, que eu vou mostrando pra vocês o passo a passo aqui da nossa faxina pesada na loja. O passo a passo aqui do balcão já vai demorar. O passo a passo aqui do balcão já vai demorar. O passo a passo. 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 O passo a passo.